Você anda muito nessa Ai meu cara, cara Quer pagar de patrão e importar uma Dragon Lore no CS, mano? Eu te ensino, amigão Basta usar o cupom LISO no CSGONET Pra ganhar 40% de bônus do seu depósito Ou seja, depósito 200, ganhou 280 Cupom LISO é recomendado pelas mulheres que você já praticou homenagens Vida em M. White, DreadHot, entre outras Então vem no certo, vem no cupom LISO Link do site e do formulário na descrição Tô águia 2 e não aceito, rapaziada Hoje eu trago o reforço de peso pra me ajudar a pegar o Globo de Elite E vocês pediram, eu atendi o recado, certo? Pediram pra jogar com ninguém mais nem menos que ele O aluno renegado do WaveGL, menino GBR Que não paga internet, entendeu? E o bicho é supremo, rapaziada, como vocês podem ver, entendeu? E eu vou dar um reconect na partida Hoje vamos fazer um duo magnífico Eu e o menino GBR em busca do Globo de Elite, certo, mano? E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Vamos pro jogo, mano? Fala, GBR, lendário Fala, bandeira, tudo bom? Vamos pro jogo, meu cachorro Fala comigo, papai Tudo certo ou não? Ah, pelo amor Carrega eu aí, padrão Vou lá pra você Tá feio aqui a foto Ah, dois mangalóis Teu pai é aquele corno lá, Roxo? Vai ficar essa, viadinho? Comi teu cu, deixei um furinho? Ai, delícia Muito fundo, muito fundo Tô pegando o passarinho direto Tá beitando já aí? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir neles Ô, Laranje, tá beitando, porra? Abriu, abriu É isso, porra É isso, time Vamo, caralho Morre de bem Que beitando o quê, velho? Caralho, 355 de dano na granada, mano Mamo eu aí, rapaziada Bota na minha frente que eu mamo Os caras vão jogar roxando, velho Só avisando Tá colado dois na porta, aí, ó Isso, tá na porta do fundo, velho Põe da porta, passa o plano Boa, caralho Boa, time E a internet, Azulzão, pagou ou não? Pagou ou não pagou? Paguei Dessa vez eu paguei Dessa vez eu paguei, velho Ô, rapaziada, não sei se vocês sabem, ó Eu dropei pro cê Barola Laranja aí Ele é aluno do WaveGL, mano O cara vai passar as calpa naizinha, ó Ah, velho, mano Fica tranquilo, rapaziada Mestre Wave ensinou tudo aqui O cara já as de maria Ô, brabo Vai bem, vai bem, vai bem Vai bem, vai bem, vai bem, vai bem, rapaziada Vai nada fundo Tem um varanda avançado já Passou varanda aí, ó Passou varanda, hein Passou varanda, hein Meu Deus, você me humilhou Cara, você não consegue tocar comigo, viado? Boa, time, caralho Não, não guarda dinheiro no joguinho E não guarda em casa pra pagar a internet Tá foda aí, hein Vai ser carioca, porra E nós é RJ, pai Nós é carioca Tá louco, GB Os gatetirani Ô, o cara tá me alastrando aqui, velho Os gatetirani que você não paga a internet, mano E se eu te contar o Rochão Por que ele não paga a internet? Você não vai acreditar, velho O cara não paga a internet pra pagar a mensalidade pra jogar com o Wave O cara sabe jogar, mas o meu time não O cara sabe jogar, mas o meu time não Não dá pra jogar assim, não, velho Não dá, não dá Ai, é sim, porra É o aluno do Wave, porra Eu falei pra vocês, rapaziada O cara vai carregar nós, caralho O cara vai carregar nós, caralho Quem tá carregando é o cara que não paga a internet? Não Quem tá carregando Quem tá carregando É AZ aí, ó Varando Ai Peguei dois varandas Olha isso, velho Peguei Nossa, mano Deixa eu jogar, cara Sim, né Para de traçar Parando o último Jurei que eu tinha matado ele Boa, caralho Vamos, GBR Porra Tá comigo, Montero Fica tranquilo O DTR vai castar as carro pra nós ou não? O DTR, só acho que o Wave me ensinou, mano Só acho que o Wave me ensinou Pelo certo, então Ai, meu Deus do céu Não tô vendo isso aqui, não Cara, é aluno do Wave, mano Tem que respeitar, cara Tem que respeitar a minha história, meu Mano, você é carioca, né, mano? Claro, claro Moro na favela Tá explicado a especialidade no gato net, pô Por isso que eu não parro a internet, né? Pior que faz sentido, cara Tem um banco, velho É altar Altar pra esquerda aqui, ó Flecha amarelo Que isso, o cara é bom Menos 90, menos 90 a fundo Que kit é, amarelo? Que que você faz? Trabalha com a noite? Faz respeito, menino Te conheço pra você fazer isso comigo Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Ô, amarelo Ô, amarelo Calma, cara Que isso, cara Desculpa, cara Desculpa, cara Desculpa, eu perguntei a profissão, sabe? Não é falta de respeito Que isso, cara Você não tá... Mas você faz plantão como médica, cara Tá estressada, hein? Então você acha que trabalhar na noite é ser desrespeitoso? É, mano Você que faltou com respeito aí, ó Trabalhar na noite, mano É toda honra do mundo, pô Minha pô criou eu e minhas irmãs, mano Tem que também que eu e você tem as irmãs através da noite? Minha avó, pô Que que ela fazia? Namorava de interior, pô Ele era dono de brega, pô Que isso? Ô, Montero, mas eu não entendi preconceito com os cariocas, não, pai Ah, cara É foda, mano É, mano Hoje a gente tá sem condição, mas um dia eu vou ter, mano Nada escuro Não é isso não, pô Você faz gato net, faz tudo, mano Boa Que jogo, time Que jogo, sinceramente Menos... 31, Mariana Foi esse gente que falou no começo que podia cortar 40 e tá tomando 8x0 É, achei É lógico, mano Tem um carioca aqui, velho, ele rouba os pontos tudo pra ele, pô E não paga a internet ainda, se diria só Quer que eu banque, achei Não, não, não Tô tranquilo aqui Tira a cara, tira a cara Mariana tem aqui, ó Tira a cara, tira a cara Varanda, varanda, varanda Peguei um varanda Ah, mano, o time não quer ajudar Ninguém quer ajudar, viado Porra É foda Mano, desculpa Façam o jogo de vocês aí Eu vou fazer só o meu e não vou pedir mais nada, velho Que isso Boa, cara Ah, carioca Aqui não brinca não, pô Não é igual tu no gato net, pô Tem gato net não, cara Sou honesto Ah, ser honesto? Pelo amor de Deus, carioca Ah, para, cara Que preconceito é esse? Tá mais fácil Tá mais fácil Essa amarela trabalha na noite, hein, pô Eu sou sensível, cara Ficou triste Ela é sensível essa amarela Vou mandar para você meio amarela, vai Puxa em roxo Manguei meio Mano, passou meio aí, cara Só dá meio Puxa, cara, volta Tudo estranho, mano Creda Cadê, gente? Eu ia cortar com a amarela Você A amarela, o cara falou que ia trabalhar na noite aí Ela levou para o coração, pô Fica triste não, amarela Mudou todo mundo, né Mudou todo mundo Só porque nós falamos que ela fazia plantão Aluno do Wave carregando Aluno do Wave carregando Aluno do Wave o que, ô ladrão de internet? Pelo amor de Deus Oxe, mano Que ladrão, véi Sou não Ah, né, não Carioca safada Todo carioca é bandido, mano Para com isso Não, pai Meu pai é o net Pô, deixa você manobra bem a arma aí Cara, muito mais eu não recolhe da arma de verdade Vai deixar o cara ter desmerecido Eu manobra Eu manobra Eu manobra outra coisa é melhor O fundo é teu? Mais ou mais um fundo 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 Tava no meio esse cara, velho Aí você trouxe a calma pra nós, hein, vagabundo Ah, a noção É a noção É a noção Lembra? Eu vi um vídeo do Codizeira ele falando Clutch o cara sempre vai meio Essa mira quebrada só aí O Wave ensinou Clutch o cara sempre vai meio Pô, caga na caldoa A única coisa que o Wave te ensinou foi não pagar a internet, mano Aquele safado Não, ô, véi Para de alastrar, mano Tava sem dinheiro, velho Não, sem dinheiro você não tava Você gastou dinheiro com o Wave, né Ele ficou sem dinheiro Ó, amarela joga, mano Passa uma varanda, passa uma varanda Peguei uma varanda Tem meio aqui, hein Mais um, mais dois, mais dois, mais dois de varanda O meu eu levei Olha as bank, mano Ah, meu Deus Não dá, viada Não dá Chore que eu e o GBR peguei meu parri bem Tá com esses joguinhos, velho Amarela, calma aí, pô É um cara, mano Eu sou sensível Mano, pensa Se você trabalha na noite a pior coisa é ser carioca que faz o Gatunete, pô Cara, é carioca, aluno do Wave não paga internet Ô louco, te ver, mas deixe algo ali, mano Cê tá carregando, cara Ô, 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 ô Pai, você tá carregando, ô, 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 ô Pai, ô, 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 ô Ô, 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 ô cara eu vou pro coração mano, sabe o que eu falei que ia trabalhar uma noite nossa mas aqui ta muito fácil com todo respeito e os caras falaram que ia matar 40 ainda, imagina eu acho que falta, falta, falta pessoa pra combater de frente com a gente falta ódio, falta ódio pelo amor de Deus mano somos uma dupla imbatível véi é, é mesmo, é mesmo um nadador de internet e um mamaova aí, dois balcórols que isso cara vamos, 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 vamos quicar esse roscão, a gente ta tirando esse cara aí o piso ta 6 barra 2 e ta sendo carregado e falando boas pra nós a gente mano mataram o campeão da morte? só se for da tua tia o cara é aluno do wave parceiro, e eu da tab primeiramente o cara é da tab aí ó, eu e mano jefferson caminhões carregando esse time ai 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 eu vou ligar pro seu vizinho e mandar ele trocar assim do wi-fi ou ladrão de internet você ta me tirando né viado, que isso tá louco jefferson vai deixar o cara mano o cara ta me tirando tô escuro acho que é b b b b b b ai monteirão, na tua e segura essa porra do varei mais um, menos 90 2, 2 escuro baixo o, amarelo, se for da sua bagcarcer rox e olha esse pilantra o cara faz horas tirando que isso monteirão meu deus 10, 10, 10, 10, 10, 10 chira puta monteirão ta na minha mão ta na minha mão tem desculpa pra ele desculpa Desculpa! 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 Desculpa, a gente não é, Carioca! Pediu perdão, né mossa? Ô, 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 ô GPR, passa a caldo Wave para fazer 16x0. Puxe B! Puxe B! Então bora então, vamos abrir pra nós. 16x0 e o cara falou que ia matar 40. Já tá no título do vídeo. Ah, pô, eu queria p... Tá fudido, tá fudido Expulsa, expulsa Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Infelizmente não deu pros caras Entendeu? Eu e o GBR peguemos os caras, ó Botemos aqui no bolso Outro ali xingou o piaço Era K2, não sei vergonha Só porque era aluno do WaveGL Começou a ofender Teve que pedir desculpa no final Pra não ser quicado E esse é o Du, rapaziada Infelizmente não pegou os caras, ó Tá ligado? Não teve jeito Isso que o menino Jete Vulgo Taru Salve pelo aí, ó Falou o seguinte Que ia matar 40 e ia espancar Nós no início do jogo, mano Tá aí, tô espanco, Taruzão Tamo junto Um forte abraço aí, ó Lembrando que o GBR tá fazendo live No site roxo, rapaziada O link do perfil dele tá aí, ó Quem quiser acompanhar Mete em marcha Tamo junto Se quiser mais Du, meu GBR Deixa o like aí pra nós Comenta Usa o cupom LISO Lá no CSIGONET Pra concorrer uma droga E ajudar o canal A continuar se mantendo Tamo junto E o universo Até o próximo vídeo E só Tchau 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 Tchau